As informações vão ser integradas na Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica. Com o lançamento da ferramenta, 100% dos medicamentos do Sistema Único de Saúde terão monitoramento online. Segundo o Ministério da Saúde, um projeto piloto realizado em Alagoas, Rio Grande do Norte, Tocantins e no Distrito Federal permitiu uma economia de 20 milhões de reais. Com o monitoramento online dos dados, foi possível evitar o desperdício de 30% dos medicamentos somente de janeiro a março de 2017. Evitar que medicamentos vençam na prateleira, evitar que medicamentos sejam desperdiçados e fazer o remanejamento dos medicamentos que eventualmente estejam sobrando em um determinado estado ou município para outro, de modo que haja melhor aproveitamento. A economia no projeto piloto foi de 30%, o que demonstra um potencial de economizar bilhões de reais e com esses recursos comprar mais medicamentos e dar mais acesso à população. Hoje, apenas 14 estados e o Distrito Federal utilizam o Sistema Oros, usado para controle de remédio de alto custo, e que agora será integrado à nova base de dados. Os demais, que respondem por cerca de 80% dos dados de medicamentos, utilizam planilhas ou repassam informações por telefone. Com a base nacional, todas as secretarias de saúde do país vão poder transmitir online as informações. Eles têm o prazo de 90 dias para se adaptarem. Após esses 90 dias, será obrigatório a transmissão de todos os dados dos medicamentos para a base nacional. A medida vai beneficiar gente como o João, que precisa da insulina para controlar a diabetes há mais de 10 anos. Sem condições de comprar o medicamento, ele recorre todo mês à farmácia do Hospital Universitário de Brasília. Para mim é muito caro e para todos que têm esse problema, deve não, é caríssimo. Seu Wilson também é diabético. Ele é produtor rural e diz que precisa da saúde em dia para trabalhar e sustentar a família. E isso só é possível com os medicamentos que recebe na farmácia do HUB. Às vezes o cara deita para dormir, mas não sonha. E sonhar é bom, faz bem. Quando a gente sonha, na noite a gente amanhece mais animado. E tendo certeza que esse remédio não vai faltar, por vida longa.